Bem-vindos à Clara em Casa! Receita de hoje, alcachofra gratinada. Bora aprender a fazer? Eu começo pegando as minhas alcachofras e limpando elas assim, ó. Vocês seguram com uma mão, com uma alavanca, ó. Pra tirar os espinhos. Se não sair tudo também, corta aqui. Pode pegar uma tesoura e ir cortando as pontinhas dela, ó. Pra ficar bem bonitona, ó. Numa panela com água quente, eu vou acrescentar uma cebola picadinha, uma xícara de vinagre, sal a gosto. Coloco as alcachofras e vou deixar pra cozinhar por 40 minutos com a panela tampada. Alcachofras prontas. Eu deixo esfriar um pouco pra não me queimar. E agora a gente abre ela, ó. E com uma colher, a gente vai tirar todos os espinhos, ó. Tirar com carinho o espinho, ó. Porque a gente quer tirar só o espinho, a gente não quer tirar a carne. Olha só, eu tirei todos os espinhos e essa caminha aqui que formou no meio do alcachofra que eu vou rechear. Agora misturar dois ovos, uma pitada de sal, duas xícaras de queijo Minas Padrão ralado. Misturar bem. Agora eu vou rechear as nossas alcachofras com essa mistura. Toque da chefe pra apresentação. Colocar um pouquinho de creme de leite no fundo da assadeira. Um pouquinho de sal no creme de leite. Limita do reino a gosto. Agora, colocar no forno a 180 graus pra gratinar por uns 15 minutos. Ou até estar perfeito. E a nossa cachofra fica assim, maravilhosa. Mudo a cor da panela porque eu já tinha uma no forno pra adiantar a gravação. Agora é só provar. A alcachofra gratinada já está pronta. Diretamente do Clara em casa, pra sua casa. Bom apetite! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!